Olá, de volta aqui com o Falando Nisso. Hoje, quinta-feira, a gente está falando sobre a importância da vacinação na prevenção da gripe, né? Dr. Paulo Miragaia está aqui dando bastante novidade para esse ano, quer dizer, ampliou a idade da criançada. Até cinco anos de idade agora pode tomar vacina, antigamente era dois. As mulheres grávidas e as mulheres que tiveram filhos até 45 dias aí, estão amamentando, também têm direito a esse medicamento, essa vacinação de graça na rede pública. E tem mais perguntas aí sobre quem tem direito, né, Lu? A Silvia, na verdade, está querendo saber, assim, se para essa vacina ser eficaz, ela realmente fazer efeito, se ela precisa ser tomada todo ano, ou seja, a partir do segundo ano que ela realmente fica boa, ou não, desde a primeira dose, desde a primeira vez que a pessoa aplica, já está bom. A eficácia está relacionada com a precocidade de fazer antes da época que o vírus está circulando. Agora, como o vírus muda todo ano, sempre é vírus novo, então a importância vai ser todo ano. Então, essa é a importância. Tem que tomar todo ano para renovar, porque o vírus muda, é o H1N1 ainda? É o H1N1 ainda, mas ele tem pequenas mutações, aparece sempre um novo, tem dois A nessa vacina e um do tipo B. Então, sempre tem vírus novo aí, vindo aí. Entendi. Bom, então é assim, gente, só lembrando das novidades desse ano da vacinação, deve começar aí pelo governo, deve começar por volta do dia 22 de abril, etc e tal. E uma coisa que você deve observar demais e muito é a conservação dessa vacina. Eu vou pedir para o Dr. Paulo me acompanhar até aqui, porque o Dr. Paulo trouxe, eu vou chamar de case, o case de vacina que ele já aplicou aqui na Band, e é bem interessante, eu vou pedir para o Leandro também mostrar aqui, isso aqui é um termômetro, né Dr. Paulo? Exato. Qual é a temperatura que tem que ficar? Todas as vacinas, a da gripe, inclusive as outras, tem que ter um termômetro que regula entre 2 e 8 graus. Todas as empresas que comercializam vacinas, tem que ter alarme, tem que ter gerador, então, todas as vacinas, porque senão ela perde a validade, se ficar algumas horas, ou depende do tempo da vacina, você está dando uma vacina que é inútil. Aí não vai funcionar de nada? Não funciona, não vai fazer mal, provavelmente, mas também a eficácia dela vai ser baixa. Então, a vacina tem que ser entre 2 e 8 graus, é outra coisa importante, muitas vezes você pode pedir para a pessoa que está aplicando, a caixinha que foi feita a vacina, tem a mula, tem tudo, você vê o ano que foi feito isso também. E a carteirinha de vacinação que é importante, não é isso? E a carteira para poder aplicar e passar na pessoa. Outro toque bem legal, o que eu já vi, e bastante, não só aqui na cidade não, mas em várias outras, principalmente em Santos, quando eu fui levar minha mãe para vacinar, veja só que a vacina que está aqui dentro, ela está condicionada, está tudo hermeticamente fechado, está tudo direitinho, não tem nada quebradinho aqui. Eu já vi caixa de isopor completamente cheia de buraco, tudo aberto, isso também não pode na caixa de isopor de qualquer jeito. Exato, tem que estar controlado. Se você ver que a vacina está fora da temperatura, essa vacina provavelmente não está sendo eficaz. Então, assim, que na minha empresa as vacinas são todas controladas, se mudou o grau ela é desprezada. Quando nós vamos vacinar uma empresa, alguma coisa, os nossos funcionários já vão com tudo isso controlado. Ok, por falar em vacinar, não adianta você fazer essa cara de boi-sonso, não? Eu vou chamar a nossa querida Lucie, por favor, vem aqui, minha querida Lucie. A Lucie, que ela foi a carrasca da vida do... Eu, na verdade, estou aqui respondendo o pessoal do Face. Vamos lá, vai lá. Vai ser aqui mesmo? Vai ser aí mesmo, para você sentir. Eu tenho que ficar de pé ou sentado? Vamos lá, doutor Paulo, acompanha. Como que dói menos? De perto, isso daí. Não adianta morder o dedo. Fecha só aqui no bracinho, por favor. Não pega meu bolso, não. Não adianta morder o dedo. Para não fazer caretinho. Pode ser lá, doutor. Não vai doer, não vai doer. Ai, gente, que afissão. O que foi? Ai, doeu. Não vai ficar, doeu, doeu. Doeu, tadinho. O Luquinha tomando vacininha ao vivo, está doendo. Doeu? É rapidinho, né? Obrigada, querida Lucie. Doeu, Lucas? Não é rapidinho, né, gente? Não é questão de... Doeu, Lucas? Não. Deixa eu ficar quietinho aqui um pouquinho agora. Aí eu vou fazer uma pergunta que fizeram para o doutor Paulo lá, nunca mais nem. Falei assim, ai, doutor Paulo, quanto tempo eu vou ter que ficar sem mexer meu braço agora? Pode explicar, doutor Paulo. É muito raro ter alguma reação, né? Então, assim que a gente faz essa vacina, uma média de 50, 100 doses por dia na minha empresa lá, aí é raro ter alguma reação. Pode ocorrer com qualquer vacina. Tá. Ou qualquer instrumento que você toma uma injeção, alguma coisa, você pode ter alguma reação. Muitas vezes a pessoa está muito tensa, mas é raro ter reação. Geralmente não... Viu o Lucas Sanseverino? Tá. Tá, passou? Passou. Então, tá bom. Pode fazer pergunta. A Alessandra quer saber, mesmo às vezes quem já tomou a vacina, tem algum cuidado que a pessoa precisa tomar para não pegar a gripe, também não, tipo, ai, vou abusar porque eu tomei a vacina. E quais são os cuidados que a gente pode ter? Exato. Essa pergunta acho que foi uma das mais importantes hoje aqui. Porque a pessoa, quando faz a vacina, acha que está 100% imune. Não está. E muitas vezes nós somos portadores do vírus e nós estamos transmitindo para outras pessoas. Então, é importante não esquecer que tem que lavar a mão, usar o álcool gel. Então, tem que ter aqueles hábitos de higiene importantes de lavar a mão. Não é só para a gripe, não. São várias doenças que são prevenidas, sem o fato de lavar a mão com água e sabão. O Paulo, ele quer saber o seguinte. Obrigada, viu, Paulo, pela sua ligação. O Paulo, que é lá de Queluz, ele diz o seguinte, que ele é uma pessoa imunodepressiva. Ele é portador do HIV. Em que momento ele pode tomar, se ele está, de repente, meio... Ah, isso. O vírus, a vacina da gripe, é uma vacina de vírus morto, desestruturado, então, ele pode tomar. Não tem problema nenhum. Não tem problema. Ele tem que estar legal. Tem que estar legal. Está tomando coquetel. É, tudo bem. Agora, se ele estiver com alguma infecçãozinha oportunista, alguma coisa assim, não. Ele tem que ter uma avaliação do médico, o colega que está acompanhando. Mas não tem contraindicação de fazer a vacina. Ok, então. Muito legal, né, Luquinha, tudo isso. E é legal quando a gente cuida também, não só da saúde do nosso corpo, mas da saúde do nosso sorriso. Afinal, quem não quer ter um sorriso bonito, né, gente? Mas, para isso, é necessário contar com profissionais sérios, capacitados. E eu estou falando aqui e sempre falo da Ortovip. São mais de 10 anos aqui na nossa região. É uma clínica completa que vai cuidar de você, seja qual for o seu problema. Veja só como tem gente muito feliz com a Ortovip. Tem vários profissionais que não vestem a camisa, né? Só pensam no dinheiro, né? E aqui foi diferente? Aqui foi diferente. Aqui o doutor pensou na minha saúde, no meu visual. Eu, lógico, aconselho qualquer pessoa vir aqui. Antes de passar em qualquer clínica, vir aqui. Primeiro aqui. É tão bom sorrir à toa e é gostoso, né? Sorriso contagia, gente, né? E está aberta a sétima etapa do Quero Meu Sorriso de Volta. Já está no nosso Face. Semana que vem a gente coloca no ar essa chamadinha para todo mundo participar. E é especial Dia das Mães, Lu. Não deixa para cima da hora, hein, gente? Depois que está perguntando se já acabou ou não, já faz logo a sua cartinha ou mande o meu e-mail para a gente com foto. A gente vai rapidinho para o intervalo, mas já volta falando mais sobre vacinas. Não sai daí, não.